Acauã, Acauã, vive cantando durante o tempo do verão O silêncio das tardes agorando, chamando a seca pro sertão Chamando a seca pro sertão Acauã, Acauã Teu canto é penoso e faz medo Te cala, Acauã Que pra chuva voltar cedo Que pra chuva voltar cedo Toda noite no sertão Canta o João corta pau A coruja mãe da lua Apetique o Bacurá Apetique o Bacurá Na alegria do inverno Canta sapo, dia e rão Mas na tristeza da seca Só se ouve o Acauã Só se ouve o Acauã Acauã, 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 Acauã Acauã, Acauã, teu canto é apenas e faz medo Te cala, Acauã, que é pra chuva voltar cedo Que é pra chuva voltar cedo Acauã, 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 Acauã Ah, Acauã, Acauã, Acauã